Estamos aqui em Itapema, Santa Catarina, na meia praia, na orla da praia. Bem aqui no finalzinho, olha o caçadão aí no capricho. Lá no fundo é a praia do Perequê, lá no fundo. Porto Belo. Hoje é dia 8, 8 de março de 2018. 10 e 15 da manhã. Show de bola. Tem uma turma boa ainda de turista. Tchau. 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 Valeu gente É só isso aí Para mostrar um pouquinho da praia De Itapema Valeu, obrigado, fui